Oi pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vou fazer um teste aqui, porque eu sempre lavo vidro e tal, eu lavei de manhã, tá? Então hoje eu só vou pegar e passar esse limpo vidro. Quero ver se ele funciona mesmo, se ele sai todas as manchinhas. Eu vou começar... É da marca ali em ponto, tá? Quem quiser saber aí. Eu vou começar aqui a parte de dentro, fala que tem que passar ele e depois de um pano seco, tá? Então eu vou passar aqui pra ver se realmente ele tira, ele faz o que ele promete. Em cima é fácil, né? Quero ver embaixo, se realmente é... Esperar, gente. Bom, aqui tá. Eu não sei aí, nesse lado que você tá vendo. Tá brilhando aqui. Tá. Tem que fazer isso aqui. Depois vem com pano seco. Parece que sim, né? Vou passar o pano seco aqui, ó. Olha, fica brilhando. Aqui tá brilhando. Só dá pra ver que é um vidro, porque ele é um vidro, tipo, meio... Quando o vidro do box é totalmente transparente... Ele é um vidro grosso. Agora eu vou passar aqui na parte de baixo. Vamos ver se vai realmente funcionar. Quem tá aqui, gente, adivinha. Se vocês adivinharem, ó. Ó, eu tô jogando aqui, ó. Essa parte de baixo é a que mais fica marcada, né? Ó. E é o que eu esfrego bem pro brilho. Vamos ver se ele realmente... Umpe... Umpe... O que ele promete, né? Quem tá do lado de fora... Fica mais fácil pra ver se realmente... Parece que sim, né? Tá? Tá. O Luque só observando tudo. O Luque adora ver fazendo coisa de casa. O Luque, ó. Ai, que calor. Deixa eu esfregar aqui, ó. Um pouquinho mais do pano seco. Pra tirar as manchas bem no vidro. Isso daí pode ser passado em espelho. Eu acho... Tô tendo jogo, acho. Pode, acho que, passar até no vidro do fogão, né, mãe? É. É, não sei, né? Tem álcool, acho, né? Não, mas pode. Pode? Pode. Pode. Vou deixar esse pano seco aqui. Eu deveria ter prendido meu cabelo, né? É como eu cortei... Tem uma piraí dentro, mãe? Oi? Tem uma piraí? É que como eu cortei meu cabelo... Ele fica... Fica difícil de tomar, né? Olha esse aqui. E ele dura um tempão, né, mãe? Porque faz tempo que a gente comprou ele. Duro. Você não vai entrar, Luque. Você quer entrar? Vai lá. É. Na embalagem, diz que é pra passar ele, né? Depois de um pano seco, né? Será que ele tem na... Ó, mãe, o Luque tá rosnando. O quê? Gente, olha, ao mesmo, hein? Olha lá. Ele tá querendo pegar o pano. Que loucura. Nossa, cachorro doido. Pra vocês verem como ele é agressivo. Tá bravo? Meu Deus. Olha, olha. 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 O que é 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 Ficou Eu acho que ficou tão lindo Que ele enxergou ele mesmo E ele quer se pegar Doido O doido O doido Malutinho Voltamos gente O celular ficou sem memória Deu memória cheia Já terminou lá a parte de dentro O que está brabíssimo Porque ele quer participar Eu coloquei ele lá no quarto Olha mãe Ele quer participar mesmo Funciona mesmo Viu gente Quer participar Olha eu limpei a parte de dentro Com uma marquinha Ô Luque A gente está limpando box Luque E aí O que vocês acham Só que eu limpo a vida Eu acho que funciona Viu Eu gostei Também Ficou bem Assim Ó Luque A gente está limpando o box Luque Ficou até lá embaixo Vocês viram? Ficou Ficou bem brilhando né Só Pratico na limpa Vidro Limpou E vocês passam isso E depois um pano bem seco E fica assim ó Brilhando né Claro que eu lavei de manhã Assim pra tirar gordura Tudo É bom até passar depois mesmo É Aí você tira aquele excesso Aí você dá uma Termina com isso daqui Fica maravilhoso Então espero que vocês tenham gostado Deixa o like Joinha Comenta E não repara o look Porque o look é assim Eu já estou acostumada Tá É O look é assim mesmo O look é terrível Você vê como ele sorri pra câmera né Como ele dá o oi pra vocês É É normal pra gente É normal A gente já está até acostumada com o look assim Tá Então tchau tchau Um beijão E até o próximo vídeo Tchau Tchau tchau